Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Kit Jogo Ferramentas com 200 peças mais maleta para serviços gerais Titanium. Aplicação do produto. Cada peça pode ser utilizada de várias formas, o que a torna extremamente útil para trabalhos profissionais ou hobby. Permite o uso para realizar reparos em apartamentos e casas de campo, reparar aparelhos de uso doméstico e equipamentos de jardim, bicicletas, entre outros. As ferramentas são robustas e contam com alta qualidade, sendo fabricadas em aço carbono especial, garantindo maior vida útil e resistência. As peças são produzidas de acordo com padrões internacionais. Acompanhe a maleta de plástico com design resistente, oferecendo proteção às ferramentas e facilidade de transporte. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Transcrição e Legendas Pedro Negri